Lá no mar Eu vi um porco passeando de cartola E um macaco na escola ensinando peabá Lá no mar Vi dois iris jogando bola Lá no mar Vi dois iris jogando bola Lá no mar Vi dois iris jogando bola Lá no mar Eu vi um peba de batida e pistola Vi um bolo de pistola e uma farta militar Vi um mosquito ser pegado pela gola E ser preso na gaiola por ser perimorado Lá no mar Vi dois iris jogando bola Lá no mar Vi dois iris bola jogar Lá no mar Vi dois iris jogando bola Lá no mar Vi dois iris bola jogar Eu vi um porco balançando uma sacola No salão, meninas mora Pro inteiro do pré-ar Vi uma porca com dois picos de argola De bató, mas que graçola Dá um beijo no meu pé Lá no mar Lá no mar Vi dois iris jogando bola Lá no mar Vi dois iris bola jogar Lá no mar Vi dois iris jogando bola Lá no mar Vi dois iris bola jogar Lá no mar Numa oficina vi um rato bater sola Pedilhando uma viola Eu vi um tamando ar Vi um viado com dois pás de castanhola Vestidinho de espanhol E requebrando pra danar Lá no mar Vi dois iris jogando bola Lá no mar Vi dois iris bola jogar Lá no mar Vi dois iris jogando bola Lá no mar Vi dois iris bola jogar Vi um elefante cozinhar na caçarola Almoçar quando frajar E a dedução palitar Vi um jumento beber vinte coca-cola Fica cheio que nem cola E dá uma onda de lascar Lá no mar Vi dois iris jogando bola Lá no mar Vi dois iris bola jogar Lá no mar Vi dois iris jogando bola Lá no mar Vi dois iris bola jogar Lá no mar Vai, 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 vai Lá no mar 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 Tchau.